E aí meu amigo, como você está fazendo? Tudo bem? Tudo bem. Você está bem? Todo mundo está bem? Tudo bem. Como você está? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Afraid? 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 Não afraid? Não afraid. Bates? Bates? Esmila. Vamos lá? Vamos lá? Vamos! O japonês é maluco! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Um, eu vou primeiro! Vamos lá! Cober! Vamos lá! Tchau! 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 Vamos! Vamos! Muito bem! Dê um pouco mais em japonês! Saiko! Saiko! Que está livre! Uhul! Se inscreva no canal! Tchau! 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 Tchau!